O Caio Júnior Do Grêmio Lima, Lima, Lima Em grande jogada pelo lado direito Brigou com os dois zagueiros do Inter No rebote Caio Júnior Estufa o arrede do Tafarel O Grêmio Jorge Iveras vai cobrar Tomou distância, caminhou pra bola Tem ordem do árbitro, bateu melhor Agora salta Caio Júnior Gol, gol, gol Gol do Grêmio Um escanteio cobrado agora Com perfeição a bola em curva Caindo pra Caio Júnior Caio, como se fosse um centro-avante Sumiu, sumiu E lá de cima Pousa a bola pra baixo Pousa a bola pro fundo Pro fundo do Poço do Internacional O tempo do gol 26 minutos da etapa complementar O Grêmio está abrindo o placar No Beira Rio Adivinha aí, acertou O clássico Grenal Jorge Iveras passa pra Cristóvão Ele lança Lima E olha só Ele encobre o goleiro Tafarel Aí aparece Caio Júnior e... Filap É isso aí Gol do Grêmio 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0